A consciência é o caminho ou a porta através do qual as coisas aparecem. Ele disse, eu sou o caminho. Não eu Jesus sou o caminho, mas eu sou. A consciência do ser é o caminho através do qual as coisas aparecem ou vêm até nós. Os sinais sempre vêm depois. Eles nunca vêm antes. As coisas não têm realidade além da consciência. Portanto, obtenha a primeira consciência de uma coisa, e a coisa será compelida a aparecer. Fomos orientados. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Obtenha a primeira consciência das coisas que você está buscando, e deixe o resto em paz. Isso é o que significa, decretarás algo, e isso acontecerá. Aplique este princípio, e você saberá o que é provar e ver. A história de Maria é a história de todo homem. Maria não era uma mulher, dando a luz de maneira miraculosa a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser, que permanece sempre virgem, não importa quantos desejos ela dê à luz. Neste exato momento, olhe para si mesmo como esta Virgem Maria, sendo impregnado por si mesmo, através do seu desejo, tornando-se um com seu desejo, ao ponto de incorporar ou dar a luz ao seu desejo. Por exemplo, é dito sobre Maria, que agora você sabe ser você mesmo, que ela não conheceu um homem, no entanto ela concebeu, ou seja, você, seja lá qual for seu nome, não tem razão para acreditar que aquilo que você agora deseja é possível. Mas tendo descoberto que sua consciência de ser é Deus, você faz dessa consciência seu marido e concebe um filho, ou manifestação do Senhor. Porque, como está escrito, O teu Criador é teu marido. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Senhor Deus de toda a Terra, assim será chamado. Seu ideal ou ambição é essa concepção. O primeiro comando para ela, que agora é para você mesmo, é Não conte a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outra pessoa, pois ela apenas ecoará seus meios dos presentes. O segredo é a primeira lei a ser observada na realização do seu desejo. A segunda, como nos é contada na história de Maria, é glorificar o Senhor. Identificamos o Senhor como a sua consciência de ser. Portanto, glorificar o Senhor é reavaliar ou expandir a concepção atual de si mesmo ao ponto em que essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade é alcançada, você dá à luz tornando-se aquilo com que você é um na consciência. A história da criação nos é apresentada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio, era o verbo. Agora, neste exato segundo, esse é o princípio de que se fala. É o início de um impulso, um desejo? O verbo é o desejo circulando em sua consciência, buscando incorporação. O impulso em si não tem realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas vivem apenas enquanto eu sou consciente de ser elas. Então, para realizar o desejo, a segunda linha deste primeiro versículo de João deve ser aplicada, ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo ou o desejo deve ser fixado ou unido à consciência para lhe dar realidade. A consciência torna-se consciente de ser a coisa desejada, assim cravando-se na forma ou concepção e dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo que antes era um desejo morto ou não realizado. Se dois de vós concordarem na Terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Esse acordo nunca é feito entre duas pessoas. É entre a consciência e a coisa desejada. Você gosta consciente de ser, então está realmente dizendo a si mesmo sem usar palavras eu sou. Agora, se é um estado de saúde que você deseja alcançar, antes de ter qualquer evidência de saúde em seu mundo, você começa a se sentir saudável. E no exato segundo em que o sentimento eu sou saudável é alcançado, os dois concordaram. A consciência e a coisa desejada, ou seja, o eu sou e a saúde concordaram em ser um. E esse acordo sempre resulta no nascimento de um filho, que é a coisa acordada, neste caso a saúde. E porque eu fiz o acordo, eu expressa a coisa acordada. Assim você pode ver porque Moisés afirmou o eu sou me enviou. Pois que ser além do eu sou poderia enviá-lo para expressão. Nenhum? Pois eu sou o caminho, ao meu lado não há outro. Se você tomar as asas da manhã e voar até os confins do mundo, ou se fizer sua cama no inferno, ainda assim estará consciente de ser, você é sempre enviado para a expressão pela sua consciência e sua expressão é sempre aquilo que você é consciente de ser. Novamente Moisés afirmou, eu sou o que sou. Agora, aqui está algo para sempre ter em mente. Você não pode colocar vinho novo em garrafas velhas ou remendos novos em roupas velhas. Ou seja, você não pode levar consigo para a nova consciência qualquer parte do homem antigo todas as suas crenças, medos e limitações atuais são pesos que o prendem ao seu nível de consciência atual. Se você deseja transcender esse nível, deve deixar para trás tudo o que agora constitui seu eu presente ou sua atual concepção de si mesmo. Para fazer isso, você tira sua atenção de tudo o que agora é seu problema ou limitação e se concentre apenas em ser, isto é, você diz silenciosamente, mas sentindo para si mesmo, eu sou. Vamos lá, diga, eu sou. Não condicione essa consciência ainda, apenas declare a si mesmo o que é e continue a fazê-lo até que esteja perdido no sentimento de simplesmente ser, sem rosto e sem forma. Quando essa expansão de consciência for alcançada, então, dentro desse profundo ser sem forma, deforma a uma nova concepção de si mesmo, sentindo ser aquilo que deseja ser. Você perceberá dentro desse profundo ser sem forma que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo no mundo que você pode conceber ser é para você dentro dessa presente consciência sem forma, uma realização mais natural. O convite que nos é dado nas Escrituras é estarmos ausente do corpo e presente com o Senhor, o corpo sendo sua concepção anterior de si mesmo e o Senhor sua consciência de ser. Isso é o que significa quando Jesus disse a Nicodemus, deveis nascer de novo, pois até que nasçam de novo não podem entrar no reino dos céus. Ou seja, a menos que você deixe para trás sua concepção atual de si mesmo e a suma natureza do novo nascimento, você continuará a representar externamente suas limitações presentes. A CIDADE NO BRASIL